Salve, salve, galera! Meu nome é Rafael e começa mais um Fast Play, nosso quadro diário que te deixa por dentro de tudo sobre o universo dos games. Hoje começamos com o novo trailer de Dying Light 2 Stay Human, que é focado nas mecânicas de parkour e nos perigos que os jogadores encontrarão enquanto exploram os cenários. De acordo com os desenvolvedores da Techland, a sequência terá mais opções de movimentação pelos cenários para privilegiar a verticalidade da cidade de Vilador com grandes prédios. O protagonista, por exemplo, poderá utilizar uma corda para pular de um edifício e descer rapidamente em um andar inferior, algo como a gente já viu no gancho do primeiro Dying Light. Além disso, o protagonista dessa sequência conseguirá utilizar um paraquedas para surpreender os inimigos. Na exploração de Vilador, não existirá somente os infectados que exigirão muita atenção dos jogadores, mas também os próprios humanos darão muito trabalho. O próprio personagem principal ressalta que o vírus começou o apocalipse, mas as pessoas foram responsáveis por deixarem o planeta no seu pior estado. Em Dying Light 2, os jogadores ainda terão a opção de se aliar a uma facção para então haver o desenrolar da história. O jogo chegará ao Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series e PC no dia 7 de dezembro e a pré-venda já abriu na Playstation Store. O jogo tem tudo para pegar o que o primeiro jogo mostrou e melhorá-lo. Ao que tudo indica, a Techland se dispôs a melhorar e expandir as mecânicas de parkour, deixando o jogo ainda mais fluido. Mesmo o primeiro jogo já tendo sido lançado há um bom tempo, se você pegar ele para jogar agora como eu estou fazendo, você percebe que ele é muito bem fintinho e as coisas funcionam muito bem. Eu estou gostando bastante da experiência do primeiro Dying Light, porque a própria movimentação em primeira pessoa não é algo quebrado. Eu comparei muito com Far Cry 3, por exemplo, porque essa visão em primeira pessoa era difícil de coordenar o personagem. Mas em Dying Light 1 é totalmente o contrário e tudo acontece de uma forma bem fluida e bem dinâmica. Se você está em dúvida se vale a pena pegar o primeiro jogo, eu estou jogando agora pela primeira vez e eu recomendo sim. Nossa próxima notícia é sobre a abertura da Gamescom, que acontecerá amanhã, na quarta-feira. Porque o Jeff Kigley anunciou quais empresas estarão anunciando e revelando novos projetos. Dentre as empresas reveladas está a Playstation, que nós já sabemos que levará Death Stranding Director's Cut, mas pode ser que haja outros anúncios. O Kigley não comentou nada sobre o que cada desenvolvedor irá trazer, mas pela lista a gente pode especular quais vídeos, quais trailers e quais anúncios poderão ocorrer. Além da Playstation, nós teremos a Warner Bros. Games, Activision, Amazon Games, Bandai Namco, Deep Silver, Dotemo, Mediatonic, Xbox Game Studios e outros estúdios. Bem legal isso, né? Tem bastante opção para todos os tipos de gosto. Será que a Playstation levará algo além de Death Stranding? Será que veremos alguma notícia de Horizon Forbidden West? Será que teremos algum teaser de God of War? Será? 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 Bom, não sabemos de nada. Mas esperamos que essa abertura da Gamescom seja de fato um evento para marcar, porque faz tempo que a gente não tem um grande evento assim poderoso que mexe as estruturas dos nossos corações, não é mesmo? Ó, já vou te deixar a dica, hein? Baixa o aplicativo do meu Playstation, porque todas as notícias dos anúncios que acontecerão nessa abertura da Gamescom, você vai poder conferir tudo em primeira mão lá no app. O evento começará amanhã às 14h30 de Brasília, então não fica moscando não, baixa aí o aplicativo. Nossa última notícia é sobre Ghost of Tsushima Directors Cut, que está recebendo o chamado Review Bomb no Metacritic. Para quem não sabe, essa é uma prática utilizada pelos usuários que, de certa forma, possuem alguma coisa contra o jogo e, por isso, bombardeiam com notas negativas. Se você entrar no site do Metacritic, você vai poder entrar na aba de pontuação do usuário e notar que o jogo conta com 242 análises negativas, com uma média geral de 6,4. Em contrapartida, conta com 451 análises positivas e 11 mistas. Os críticos, basicamente, têm a mesma opinião, que é, não vejo nenhuma melhoria expressiva que justifique o alto custo. O Review Bomb já aconteceu com outro jogo exclusivo da Playstation, The Last of Us Part II, por causa da polêmica narrativa, gerando mais de 66 mil críticas negativas. Aparentemente, o foco em Ghost of Tsushima das críticas negativas é por causa da expansão paga ou pelo upgrade, que não é gratuito. Ainda assim, você pode conferir nossa análise lá no nosso site, que falamos sobre a duração do jogo, a duração da expansão, quais são as melhorias implementadas pela Secret Punch, e como a experiência do jogador é incrementada pela nova jornada na Ilha Ike. Bom, é isso. Essas foram as nossas principais notícias do dia. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like e já segue a gente aqui em todos os seus Spotify, Deezer e agregadores de podcast. E se você está vendo aqui pelo YouTube ou pelo Facebook, deixa seu like, deixa seu comentário também se você curtiu essas notícias. A gente se encontra amanhã para mais Test Play. Um grande abraço e tchau, tchau.